E aí, gente? Tudo bem com vocês? Bom, agora o babado vai ficar forte. Como o Everton já me trollou algumas vezes, eu vou trollar ele de novo. Ele tá lá embaixo, no banheiro. Acho que ele está defecando, porque ele tá há um bom tempo lá embaixo. Chegou um tempinho, né, da gente conversar sobre uma coisa muito importante. É isso mesmo, eu vou falar pra ele que eu quero virar ator, fazer filme adulto e eu quero ver qual vai ser a reação dele. Vou falar que eu tô decidido pra gente ganhar dinheiro. Então é isso, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta muito aí embaixo o que você achou dessa pegadinha. E, por favor, né, se eu morrer hoje, leve flores. Amor! Já saiu desse banheiro? Vem cá, que eu quero falar com você. Coisa importante, sério. Mais tarde. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Hum, o que você quer falar? Amor, é uma coisa boa. Uma coisa boa, boa mesmo. Babado. O quê? Ó, a gente quer ganhar dinheiro rápido. Você quer ganhar, não quer ganhar dinheiro rápido? Faz. Com certeza. Eu descobri uma produtora babado. E eu tô quase fechando o negócio com ela. Produtora da quê? De fazer filme? Não é música. Uma produtora aí. E aí, eles prometeram que eles vão dar um cachê pra gente e ainda, tipo, a gente ainda vai ganhar com as coisas que a gente fizer. Só que é uma coisa que tem que ter a mente aberta. Tipo o quê? Não tô entendendo. Ah, sim. A gente vai ganhar rápido dinheiro com isso. É melhor que o YouTube. Só pra ganhar dinheiro rápido. A gente faz, vai fazer o quê? Então, só que essa produtora, eu dou a ripada que eu sei, é uma produtora de filmes adultos. É sério, eu tô falando sério. Lembra que eu já tinha falado pra você dos babados, que eu queria, não sei o quê? Então, o que você acha? Assim, não é o que você acha, né? Eu não vou nem perguntar se você topa, porque eu já fechei contrato com eles. Você tá ficando doido, meu? Você me fala, você fecha contrato com eles? Como assim? E daí, qual o problema? Qual o problema? Lógico que tem problema. Não tem problema. Você sabe que eu ia querer? Eu não quero. Mas você é meu marido, você tem que apoiar minhas decisões. Ganhar dinheiro rápido é uma coisa. Agora, ganhar dinheiro mostrando a bunda, mostrando o pau, aí é totalmente diferente. Eu não vou querer essa exposição. A gente não faz essas coisas, nós dois, e não ganhar nada, porque a gente não pode pegar e coisar. É dinheiro de qualquer forma. Não, Felipe, eu não quero. Eu não quero. Amor, eles vão pagar 50 mil reais só pra ficar contrato. Se você quiser, vai você. Eu não quero. Você vai comigo, porque é nós dois. Não, eu não vou. transando na internet não. Eu não quero. Eu não quero. Depois a gente fica manchado aí. Eu quero ver qual vai ser a minha cara na frente da minha família. Eu não quero. Nada a ver. O que tem a ver? Tá, mas e se eu fosse sozinho? Não, e eu vou passar de cornão na frente de todo mundo. Não vai passar de cornão. Por exemplo, tem o pessoal que faz novela aí. Eles são cornão, por acaso? Novela. Agora você transar com outra pessoa na internet, fazer o caralho a papo e depois vir pagar de namorado de marido, eu não quero. Ó, a gente tá numa atualização tão diferente do mundo. Qual o problema? Não, fala pra mim. Qual o problema em fazer essas coisas com outra pessoa? Não tem problema nenhum. Lógico que tem problema. Por quê? Tem doenças. Não. Já deixaram bem claro que fazem exames antes de fazer essas coisas. Tudo certinho. Eu estou sentindo uma treta. Pode cancelar, pode falar que não vai não. Poxa, que história louca é essa? O homem? Eu nem cabinei. Não, menino. Vamos dar o cuzão na internet. Não, eu já falei que não. Eu já falei pra você que essas histórias não colam. Não colam. Se você quiser, você faz, você solta. Meu amor, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então eu vou sozinho. Não, eu não vou te dar o divórcio. Não, então não dá. Eu falo pro povo aí na internet pra não tomar pra você. Você vai passar essa vergonha sozinha. Aí imagina, futuramente a gente quer deixar de fazer essas coisas, a gente já vai estar manchado. Já vai ter visto nosso rabão, nosso pau e tudo mais. Aí você acha isso bonito. O que que tem? Ai, como você é podre. Como eu vou ligar na sua cara? Pô, amor, vamo. Sai, vamo. Eu ligo a câmera aqui rapidinho, eu faço uns vídeos novos. Uma coisa, vem cá. Gente, que indico você, meu? O cara é bonito. Tá bom, então eu vou sozinho. Vai. Eu vou pedir demissão do trabalho, não vou mais fazer canal no YouTube. Eu não quero mais saber de trabalhar nem nada. Eu vou vender essa casa, ficar pela rua, cansando com o nosso empreendimento. Eu não quero mais saber de nada. Tá repreendido, Satanás. Sangue de Jesus sem poder por todas as palavras que eu falei. Eu vou viver disso, eu tô falando sério. Pode ir lá, mãe, com o seu curro na internet. Ô, amor. O que eu falo de pó que é magra? Não, eu jurava que você ia fazer. Você acha que... Eu já tinha falado, você quer não falar que fosse coisa? Toma, amor, cara. Não, meu, não. Como? Não. Por que não? Fala só. Porque eu tenho vergonha, eu sou vergonha, eu não aceito essas coisas, não quero pra mim. Uma tapa em gola. Não quero, não quero. Eu não estou suportando mais. Vai, Abertão, logo, meu. Ai, é uma coisa simples. E outra coisa, se você não quiser participar, você só me assessoria e aí eu dou pra que eu quiser. Eu já falei que não, você tá me tirando de palhaça? Para com isso. Para com essas histórias, meu. Não tem nada a ver. Chega, eu não quero saber dessa história mais. Para com isso. Eu já fui até lá, você sabe, né? Quando você foi até lá? Tem umas semanas atrás aí. Você, meu, você parece que... que me tira de otário. Como você vai num lugar sem me comunicar e ainda fica me tirando de otário? O que que tem? Ai, Abertão, não tem nada a ver. Uma coisa tão... Não, parou. Eu não quero mais saber desse assunto. Você vai cancelar essa merda. porque eu não sou obrigado a ver você fazendo putaria na internet. Eu não vou fazer porque eu já falei pra você que eu não gosto dessas coisas. Eu não tenho credibilidade pra ficar me defamando na internet porque o povo vai ficar... Não, tá, é sério. Pode falar com essa putaria. Você vai cancelar essa coisa. Eu não tô gostando dessas ideias. Tá bom? Se você quiser, você vai solteiro, vai dar pra quem você quiser, mas você vai dar solteiro. Tá, mas deixa eu falar uma coisa. Mas pelo menos do dinheiro que eu tirei as fotos eu vou receber, beleza? Quis fotos? Eu não tô sabendo. Quis fotos? Eu tirei umas fotos, mas... Pra eles, que eles pediram antes. Vem aqui! Eu não quero saber desses papos. Só um aqui. Só um aqui. É... Ah, é amor. Ai. Ó, mil reais. Foi mil reais. Uma foto assim, ó. Mas eles vão publicar essas fotos? Mas tava sem nada. Vem aqui, baby. Não, vem. É sério. Eu já falei pra você e pra você parar com essas coisas. Eu não gosto dessas brincadeiras. Eu não tô brincando. Tô falando sério. Se eu tivesse brincando, eu estaria rindo aqui. Eu não tô rindo. Eu tô falando sério. Você pode falar pra eles não fazer essas fotos. Eles vão publicar, tá bom? Eles vão publicar lá no site deles. Não, não sai. Vem cá, vem cá. Não. Não, senta aqui. Senta aqui, que eu... Ó. Foto. É foto. Foto normal. Sabe? Coisa normal. Foda-se. Vai tomar do seu curso. Se você quiser... Eu não dei essas filhas, dá pra pagar essas fotos. E eu te dei uma foto assim, ó. Bate o que eu gosto. Saca puta! Vem cá. Vai, se foda. Vem aqui. É brincadeira. Eu tô brincando. Eu não vou fazer isso. Eu não quero saber brincadeira, não. Vem aqui, menino. Vem aqui, menino. É brincadeira. Eu tava gravando. Ai, como você é idiota. Você tá tomando o quê? Ele tá tomando floral dele. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá tomando floral dele de ansiedade. Fica ansioso, amor. Eu não gosto dessas bagaçadas. O único baby que eu beijo, que eu amasso é você, gatinho. Você não ia deixar, não? Se eu falasse, ó. Eu quero fazer de verdade? Não. Eu não gosto dessas palhaçadas. Eu já falei pra ele que eu não gosto dessas putarias de ficar amassando rabo na internet. Pau. Se quiser amassar pau. Tem gente que é especialista pra isso, mas eu não sou. Eu não gosto. Não é especialista? Não, a gente não é pra isso. Não é? Você é evangélica? Você é evangélica. Então é isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham curtido, né? Eu não curti, não, porque eu levei duas chineladas aqui na minha rabeta. E o Everton, acho que ele amou esse vídeo, né? Você gostou? Eu que amo. Não gostou, não? Sério? O amor. Uma coisinha tão simples. Mas se pagar 50 mil pra gente? Não. Não vale a pena? Não, não gosto. Então tá bom, né? Vamos continuar aqui no YouTube. Ganhar nosso dinheirinho pelo YouTube, né? E quem quiser que eu faça algum filme pornô, é só falar que eu faço, tá bom, gente? Eu faço sim! E aí